E indo na onda dos wingos, das camisetas, né, fazendo referência ao Brasil, eu postei em minha página, já que eu não tenho camiseta, com esses dizeres, uma foto minha, escrita, amo meus seguidores brasileiros. Só que, ao invés de dar bom, deu, perdi, numa talagada só, 20 seguidores. O pessoal não curtiu muito, não, essa minha declaração de amor aos seguidores. Então, a intenção foi de agradecer, realmente, né, tanto os meus seguidores, as minhas seguidoras, quanto os meus inscritos, as pessoas que estão se inscrevendo em meu canal. Porque, pra mim, isso é muito importante. No YouTube, eu sou monetizada e tenho esperança de receber, nem que seja o valor mínimo, o valor mínimo do YouTube são 100 dólares, pra poder juntar, aos poucos, pra rampa de Pierre Cadeirante. Mas eu não, 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 eu não. Então, quis expressar o meu amor por vocês, né, meu agradecimento, e, desculpe se alguém me compreendeu mal, não é, Vera? Isso aí, tamo junto. Essa é a rampa que precisamos para Pierre Cadeirante. E aí